Ué, mano, o que aconteceu? Por que a intro tá travada? Alô, gente? Alguém sabe do de cá? Gente aí do que tá vendo? Ué, mano, por que a intro tá travada? Por que que não quer começar? Vou ter que ligar lá na central do canal, peraí. Alô, produção do canal? Então, a intro aqui não tá começando. O que que tá acontecendo? Ah, galera, tem que deixar o like. Ah, e ativar o sininho ainda. O vídeo tá... Mas o vídeo tá bom. Ah, tá épico? Beleza, obrigado, tchau, tchau. Não, vocês já escutaram, né? Não precisa falar mais nada. Like e ativa o sininho. É nóis, mano, bora pro vídeo. Nossa! Combo da flecha. Combinho da flecha, moleque. Matei. Que jogada. Não, se falar que eu não joguei muito, mentiu. Oi, eu sou Fê e que bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo. Bom, no vídeo a gente tá aqui pra trazer mais um vídeo diferente aqui pra vocês. O vídeo de hoje vai ser testando qual é o melhor servidor de Skywars. De todos, mano, eu vou testar alguns servidores aqui. Vou testar o Skymini Games, o Mushi. Vou testar também o Hypixel, beleza? Vou testar só esses três. Se vocês quiserem que eu faça a partida desse vídeo, ou se vocês quiserem que eu faça com servidor de HG, servidor de Survival Games, qualquer tipo de servidor. Servidor de pote PVP, comenta aqui. E é isso, já ativa o sininho que tá aqui em cima. Não, tá algum desses lados. Esse eu acho. Ativa o sininho, porque é vídeo todos os dias, ao meio-dia, beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos começar aí com o Mushi, beleza? Servidor aí do Mushi de Skywars. E bora lá. Bom, galera, de beleza já tá aqui no Mushi, né, mano? Que vai ser o primeiro servidor aí que a gente vai testar, mano. E a primeira coisa aqui que é bem diferente de todo mundo é que dá pra dar a score. E você desativa a sua score aqui do lado, não aparece. E, tipo, quase nenhum servidor tem. Mas é isso aí. Vamos escolher até aqui um kit, mano. Vamos de kit Haunter, que tem arco e flecha. E, mano, isso aí ajuda demais. Então, beleza? 3, 2, 1. Começou aqui, mano. Hum, esse mapa aqui é bom. Esse mapa é um mapa pra rushar, mano. Vai ser liberada a cabine. Liberada a jaula. Vai sair da jaula o monstro. Só vai, moleque. Vou pegar aqui. Hum, peguei logo o quê? Um arco bom. Peguei logo um arco bom. Já começa dando flechada. Porque eu não tô pra brincadeira. Eu já deixei com 3 de vida. Se eu tivesse uma enderpeel, eu tava morto já. Se eu tivesse uma enderpeel, esse cara já não estava mais entre nós. Matei. Não, matei. Beleza. Deixa eu pegar esse daqui. Esse cara aqui tava achando que a vida dele é fácil. Aí eu vou pra Disney. O cara tava indo pra Disney, mano. E aí, bolão? O cara tá com 3 de vida. Nossa. Combo da flecha. Combinho da flecha, moleque. Nossa senhora. Que combo foi esse? Segura nóis. É o quê? Speed? Tá. Speed é bom. Speed é bom. Quem confia de tão? Quem confia de tão? Que? Esse cara é hack? Mano, segunda flecha que acerta nesse cara. O cara não caiu, mano. Como assim, galera? WTF? Acertei duas flechadonas no cara. O cara não caiu, mano. Tá. Os caras tão distraídos ali. Eu vou tentar ir pro meio. Enquanto isso. Mas eu não sei se os caras vão ficar distraídos pra sempre ali, né, mano? Esse que é o problema. Dá pelo jeito ou não? Deixa eu ver se eu consigo roubar uma kill. Rouba aqui, ó. Não vai dar. Não vai dar. Tem que ir rápido enquanto eles estão PVP. Que daí eu pego... Logo na seguida. Isso. Boa, boa, boa. Beleza. Já vou fazer essa jogada aqui, ó. Mas pega o bloquinho. Sobe aqui. Só vai, moleque. Joga as possuãozinha. E vem. E vem. E vem. E vem. E vem. E vem que é nóis. E vem que é nóis. E vem que é nóis. Meu. Tá achando que tá na Disney. Já levei. Matei. Não. GG. GG. Caiu no Void. Morreu. Matei. Ganhei. 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 Então vamos pro próximo servidor. Que vai ser o Sky Minigames. Bora lá. Beleza. Então mano. Já estamos aqui no Sky Minigames. Bora testar esse servidorzinho. Como vocês podem ver. Aqui não tem barra score. É uma coisa que toda galera que joga HG não consegue ficar K-score de lado. Eu preciso imitar nessa. Eu preciso imitar nessa. Um. Dois. Três. Valeu cara. Vamos final de semana. O cara é o Robin Hood né mano. O cara é o Robin Hood. Só vai mano. Só vai. Rápido. Rápido. Antes que alguém te acerte com o Flash. Rápido. Ai meu Deus. Ai meu Deus que agonia. Pronto. 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 Sai daqui cara. Sai daqui por favor cara. Vou acertar uma flechada e vou sair embora. Tem alguma coisa aqui? Peitoral. Eu tenho peitoral muito forte agora. Nossa. Olha o que tá acontecendo na treta ali. Parece que eu caio agora. Não. Não vou me derrubar. Vou me derrubar. Vou me derrubar. Não. 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 Se falar que eu não imitei. Tá trolando. Se falar que eu não imitei. Tá trolando. Meu Deus. Eu não acredito ainda que eu acertei a Cenderpeel. Meu Deus. Ai mano. Ih. Tem mais um cara só. Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus do céu. Cadê o último cara? Ele tá fudima, mano. Tá brincando comigo. Tá brincando comigo que esse cara tá fudima. Eu vou tentar matar ele. Joguei atrás dele. Estratégia. Muito dano. Muito dano. Muito dano. Voltei. Joguei até um regen aqui. Caramba, meu Deus. Esse cara vai jogar meu Enderpeel aqui. Quer apostar? Deixa eu só dar uma amaciada nele. Ih, ele vai jogar Enderpeel. Ele vai jogar Enderpeel, não vai? Joga aí. Joga que eu sei que você vai jogar. Joga que eu sei que você vai jogar. Ó. Eu sabia. Enderpeel. Já joguei uma regen 2? Só vem. Só vem, moleque. Ah, e ele tá mais forte. Ele tá bem 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 mais forte. Ele tá mais forte. Ele tá mais forte. Ele tá mais forte. Nossa, que combo que eu dei. Não. Eu dei muito combo. Eu combei demais. Mano, vamos pro último servidor, que é o Hypixel. E vamos lá. Então, beleza. Eu já tô aqui na partida do Hypixel, mano. E vamos lá. A gente vai aqui de kit. Vamos com esse kit aqui mesmo, velho. Eu nem lembro o que esse kit faz. Eu não faço ideia. Mas vamos lá. A gente tem livro. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro. A gente vem com livro, XP e tudo que é de bom. Ai, o que é isso? Ah, aqui pra baixo tem mais coisa. Ah, eu te salvo e você faz isso? Safado. Traiçoeiro. Ih. Imitei? Imitei? Ai, não. Ai, cara. Ai, meu Deus. Vai ter outro cara aqui. Que isso? Esse cara tem uma espada muito forte. Mas ele tá mal fraco. O que que tá acontecendo? Não. Jamais vai me acertar, flechado. Nuba. Ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Ai, corre. Ai, eu caí. Ai, eu caí aqui embaixo. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu caí aqui embaixo. Eu não tenho vida quase. Meu Deus. Meu Deus. Calma, eu preciso me trancar aqui. Comer um filézinho. Pronto, comer aqui meu filézinho, mano. Ih, ferrou. Ih, ferrou. Não. Matei. Que jogada. Não, se falar que eu não joguei muito, mentiu. Oh, yeah, YouTube. O cara mandou no shot. Se falar que eu não joguei bem, mentiu. Vou mandar um hi. Screening. Ok. O cara pediu print. Vamos ver. Ó. Vou postar essa mesmo se eu perder. Vamos ver se o gringo vai trollar na hora da print ou não. You have... Yeah. Vou usar aqui que eu tô gravando. Provavelmente ele não conhece meu canal, porque ele é um gringo, né? Vamos ver. Ele vai tirar a print aqui, mano. Vamos ver se ele vai trollar. Não. Thank you. Ele... Ele ainda vai dar a kill, mano. Eu não falei nada. Vou matar ele aqui, porque basicamente ele tá pedindo, né, mano? Mano, que gringo da hora. Que gringo da hora. I love you. Como é que é? Lometo, acho que é. Mas o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, mano. Já vimos aí algumas diferenças entre os servidores gringos e os servidores BRs, mano. Muito legal esse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça de servidor de HG, deixa aqui nos comentários. Mas então basicamente é isso. Deixa o seu like, mano. Ativa o sininho que tá aqui do meu lado. É nóis. Valeu. Falou. E tchau.